A imagem é de arrebentar o coração. O cofrinho de uma criança manchado com o sangue do pai traduz a covardia, a maldade de criminosos que invadiram esta chácara em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. O menino de apenas seis anos entregou todas as moedinhas que tinha para os assaltantes. A atitude inocente foi uma tentativa de salvar a vida do pai, que já tinha sido baleado e estava caído no chão do quarto da criança. Falou que não tinha dinheiro. Aí meu netinho correu no quarto, que a minha filha falou, e falou, aqui, moço, leva meu porquinho. Aí jogaram, aí pediu o pelezinho embora e, aqui, moço, meu pai não tem dinheiro. Leva o meu cofrinho. Os criminosos não levaram as economias da criança, mas arrancaram do menino o que de mais importante ele tinha, a vida, a presença do pai. Uma tragédia, minha filha está inconformada. Dona Nazaré não consegue controlar o choro diante da destruição da família da filha dela. O moço é o trabalhador. O genro José Leandro Santana Santos, de 37 anos, foi morto com um tiro durante um assalto na chácara onde eles costumavam passar os finais de semana. Tudo aconteceu diante dos olhos da mulher e do filho pequeno, na véspera do aniversário do menino. A gente ia cantar parabéns para ele na minha casa. Ele está fazendo seis anos. Era noite quando os bandidos chegaram. O marceneiro, depois de tomar um banho, deitou para dormir, enquanto a mulher preparava um bolo para a festinha de aniversário do filho, que seria no dia seguinte. Foi quando os bandidos decidiram invadir a casa. O casal ouviu o barulho do lado de fora, mas os criminosos também perceberam a movimentação dentro da casa. Arrombaram porta e janelas e atiraram, atingindo José Leandro, que estava no quarto da criança, para proteger o filho. Morreu na hora, um tiro só no peito. Estava aqui, caído, uma poça de sangue enorme, ele ficou caído aqui, e aquilo ali que o meu netinho deu para ele, o porquinho, esse porquinho aqui na hora que eles pegaram, ele pediu, está vendo? Ele deu para ele, aí ele falou, meu gênero falou que não tinha o dinheiro, aí meu netinho correu lá no parque e pegou, o porquinho e deu para ele. Eram pelo menos três assaltantes. Eles usaram pedras para quebrar os vidros e entrar na casa. Olha, ela estava aqui, quando ele estava aqui, tentando entrar aqui, está vendo? Para a porta da cozinha, essa é a pisada deles, a do sapato. Não conseguiram. Ah, eles tentaram arrombar a porta com o pé. Isso, então, depois vieram aqui, Ficou uma marca aí do vagabundo aí. Eles entraram, eles conseguiram quebrar o vidro, e a chave estava na porta, que ela tira a chave da porta, só quando vai dormir. Os bandidos queriam dinheiro, mas fugiram levando apenas uma carteira, a bolsa da mulher e os celulares das vítimas. Até agora, eles não foram encontrados. Eles falaram para a minha filha, pegaram ela pelo braço, chegaram aqui, e eu, seu marido, a gente matou seu marido. E a senhora corra.